Já sofri muito aí, mas graças a Deus já dei a volta por cima, né? E hoje eu tô aí. E já ganho muito dinheiro, né? Também, graças a Deus. Rapaz. Já perdi muito também. E aí vai, a vida hoje em dia é assim, é um ciclo, né? A música, se você souber aproveitar ela, é uma coisa boa demais. E essa questão da parada do dinheiro aí, você ganhou, vamos falar real aqui pra nós aqui. Você ganhou muito dinheiro, velho. Muito dinheiro, graças a Deus. Mas também a família minha é grande, né? Era grande, porque assim, minha mãe, eu... Aí muitos, esses dias, tinha um cara num grupo mesmo aí falando o seguinte, que... Genevaldo ganhou muito dinheiro, não soube o que fez, aquele negócio, né? E assim, a vida pessoal do cantor, né? Do Genevaldo é pessoal. Então assim, ele não tinha... Grupo é grupo. É por isso que eu saí de muitos grupos, né? Então assim, é... A minha mãe, ela ficou três anos, ela teve câncer, né? Ficou três anos doente, né? Então assim, a gente... A família sensibilizou com tudo aquilo que estava acontecendo, né? Eu, minha irmã, meus dois irmãos, né? Então assim, era os corre... Era eu, minha irmã e meu irmão e nós, né? Fazia ali de tudo pra poder manter, né? Porque minha mãe ficou muito frágil, né? Ficou três anos com a gente, com a gente cuidando dela. Então... O que eu ganhei no passado, com a música no passado, então veio o gasto, né? Com certeza. Ia ser pra Salvador. Quando o governo não estava dando pra sair, a gente comprava do nosso bolso. Então é aquele... É aquele dado, é assim. Os parceiros também da música aí, meus patrocinadores também, sempre chegaram junto ali também, me ajudando também. Eu, em Salvador, lá, passei muitos momentos difíceis em Salvador. Então... Vou te agradecer a Deus por tudo isso aí.